Opa Ih, galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também estou bem Mais uma vez Obrigado por perguntar Essa vez aqui Mais um videozinho Mais um episódio Do nosso querido Attack on Titan Mais um episódio De episódio 14 Antes de começar a seriezinha Né, cara Vamos lá, né, cara Tatakai Tatakai Gente, galera Like, fortalece Se inscrever Ativar o sininho também aqui E também, cara Se você puder se tornar um membro Do canal Você fortalece muito a gente E, cara Se você quiser Se inscreve no nosso Instagram Arroba Dona e Minha Sexta No Insta E lá você pode também Se inscrever no nosso perfil Particulares, né, cara Exato Quem puder Dê uma olhada lá Nosso perfil Também temos mais de 200 vídeos Para os membros A gente tem muito conteúdo Feito Para vocês Realmente, tá, gente Então vale super a pena Vocês Se tornarem membro Tudo do canal Sai de forma antecipada E ajuda demais Para todo mundo aqui Já é membro Muito obrigado pela força Tá bom Agradecer a Targa Que sempre está aí Com nós ajudando E bora lá, né Como foi, galera Muito obrigado Para esse apoio Incrível De verdade A gente só tem a agradecer Targuinha Muito obrigado pelo apoio Galera Se você tiver Interesse em se tornar membro Dê uma olhadinha Dá uma lida Que vale bastante a pena Cara, agora sem mais relongas, mano Bora lá Por agora Foi o seguinte, mano Manda uma chinesinha E let's go Bora lá, então Um Dois Três Vai Seis Sete É Vamos ver o que ele vai falar Aí, mano A outra tá comum Choque do choque do choque Do super choque Não é agradável e calma Vamos ver até onde vai ser Calma e agradável, né Tchau Manipulado Se eu fosse ele Ele tem cara Ele tem cara Ele tem cara de ter sido manipulado, Gonçalves Você acha que ele tem cara? Nesse momento Olha essa cara Você acha que ele tá sendo manipulado? Ele tá aí manipulando Só se for, velho Tchau Eita Caraca Tenebras Tenebras O mapa que ele lançou Até bem um copo d'água Mano, ele tá devorando A mente dos caras, velho Ah Caralho, que esculacho Nossa Nossa Rapaz Mano Uau Caralho, só o esculacho, velho Caraca Only the esculacho, velho Olha lá, automática Ela já Já defendeu ele, tá vendo? Caralho Caralho Nossa Rapaz O Armin não teve nem combate, cara Uma só já derrubou Já acabou com ele, velho Nossa Caralho Fazendo ele de bobo, velho Nossa Botou pra Botou pro chão, velho Comcê Tenta Ó Nossa Caramba, mano Esse EP começou Que começo, hein, velho Que começo, hein, mano Nossa, ele destruiu ela, mano A Mikasa Não, foi um O famoso jantou cedo, né, cara Mas deu dó dela Tadinho Tem um discurso ali De peso do Eren, né, velho Uhum Caraca, você leu seis vezes Esse Esse levou a sério A famosa devora os livros, mano Você já devorou algum livro, velho? Nesse pig, não, mano Você sabe quem que com certeza Devora os livros e os mangás, cara Cara, eu sei muito bem do que você tá falando, né, velho Os membros do canal, né, velho Exato, né, mano Mas também, mano Com mais de uns vídeos já pronto pra assistir A hora que virar membro, mano Que mais, né Que... Como não devorar os vídeos, né, cara É, devora o vídeo Depois vai Devora os mangás Com ansiedade, né E é assim, né, cara Aqui tem conteúdo pra ser devorado todo dia É, é verdade Todo dia lançamento novo no canal, mano E antecipado pra quem é membro Coisa nova pra quem é membro Meteu o pé A cara do Levi, tipo assim, mano Ai, deu gritão, hein Pra invocar, hein Olha lá Nossa, tá transformando todo mundo Todos os membros que estavam lá Tavam infectados, velho Tava, olha isso, mano Vai cair gigante, mano Tudo em cima Nossa Rapaz Mas foi muito bom Ele só fechou o livro Começou a correr O Levi olhou pra ele com uma cara Tipo assim O que que esse cara tá fazendo, velho Ele é o vinhozão, né, mano Quem bebeu o vinho, né Quem bebeu o vinho, né Nossa E é os soldados dele, né, velho Esse que é Aham O mais pedrado, né, velho É, ele deixou o vinho liberado Aí a merda que deu Então Vai tirando o vinho, mano É Não vai ter jeito, né Vai ter que puxar a espada, né, velho Agora ele vai, mano Olha Mano Olha quantos, né, mano Levi versus mil titãs, velho Olha isso, cara Essa cena tá bonita, hein, velho E aí agora, mano Vai usar o coração ou o cérebro, velho Levi Levi Nossa, ele vindo ali! Deu pra ver ele passando no fundinho, velho. Nossa, ele tá chegando, mano. Que isso, velho. Nossa, ele tá com os míssil, hein? Tá com os míssil, velho. Tá com os míssil. Nossa, tá acabando com tudo, mano. De novo, não. Vixe, vai virar, mano. Ele tá é puto, velho. De novo, não, mano. Já tomou uma surra uma, duas, né, velho? A terceira vem como? Aham. Nossa. Vai fazer... Usou o estilhaço do crânio, né? Que isso, velho. Nossa, tá tipo... Ele tá usando os ossos pra usar de arremesso, tá ligado? Tá. Tá numa árvore. Olha isso, cara. Mano... Olha aí, descendo. Lá vem ele. Lá vem ele. Muito bravo. Vai tá desviando de tudo, mano. Ó os míssil. Pegou, hein? Nossa, acho que... É, já caiu pra fora, já. E caiu mal, hein? Caiu só o pó. Ó... É, tem que levar ele pra ser devorado. Não tem jeito, né? É. É, mano. É. Já acabou aí, velho. É, esse aqui foi, né, mais cortado, né, velho? Foi, então. Com os acontecimentos que tiveram lá no Japão, né, velho? Mas, mano, que episódio insano, hein? É, mano, você viu o Levi versus... Ai, ai, o cara é um mito, né, velho? Simples. Bravíssimo, mano. Então... Galera, queria só agradecer... Esperar agora a semana que vem, né, velho? Ah, sim, sim. Semana que vem a gente termina esse desfecho aí, né? Aham. Queria só agradecer a galera que tá chegando até aqui. E, galerinha, não esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer, certo? Comenta aqui o que você achou do episódio. E, mano, mas tá muito da hora. O galerinha aí tá... Tá sinistro. Ah, então. Tá só nos esculachos, mano. Esculachos pesados. Ele não tá... Não tá poupando ninguém, né, cara? Uhum. Mas é isso, então, galera, mano. É... Agradeço muito por estar aqui. E é isso. Valeu. Falou! Falou!